Tá em dúvida se compra sua cowboy boots ou acabou de comprar, mas não sabe como usar? É claro! Então, esse vídeo é pra você. Vou compartilhar aqui alguns stylings super estilosos pra você sair com a sua bota, com a sua cowboy boots totalmente linda e confiante. Gente, assim, depois do desfile da Louis Vuitton, depois do novo álbum da Beyoncé e de uma temporada de desfiles repleta de referências bucólicas, a cowboy boots, ela se confirma novamente pra mais uma temporada. E como eu já falei aqui, mesmo que passe essa febre, eu não me importo. Porque a cowboy boots, gente, ela é, sim, um clássico. Então, vamos ver essas inspirações e descobrir se você se enxerga em alguma delas. Começando pelo começo. Pra quem ainda tá começando com a cowboy boots e não se enxerga muito usando ainda, sabe, fica insegura, assim, de usar, porque ainda não se enxerga usando. O indicado é começar com combinações minimalistas, mais básicas. Então, um jeans reto e camisa é uma combinação ótima e segura pra você usar com a sua cowboy boots. Também pode adicionar um blazer pra contrapor o rústico da bota. Jeans reto e t-shirt também são combinações super minimalistas e que ficam, assim, super descoladas, super estilosas. E quando quiser acentuar o elemento country da bota, você pode usar também com coletes, que fica assim, ó, uma joia. O truque aqui é trazer elementos que contrapõem essa ideia da bota, esse rústico da bota. Que daí você tira um pouquinho da atenção dela, mas você usa ela, você começa a experimentar. E você contrapõe esse peso da bota com elementos mais clássicos, mais formais, mais básicos, mais atemporais. Dessa forma, você equilibra esse visual. Mas agora, se você gosta dessa pegada country, dessa pegada do campo, essa pegada rústica, e quer mesmo acentuar essa mensagem, esse style aqui é pra você. Que é a bota por cima da calça jeans. Melhor ainda, se a calça jeans for mais larguinha. Que aí sim, fica algo bem cowboy, bem old fire west. Mas claro que você vai equilibrar isso também, pra não ficar caricato. Então, combinações com blazer e boné, trazem o social e o esportivo para o look. Elementos mais modernos, como bolsa, óculos de sol, camisas, deixa essa proposta mais atual e estilosa. Sempre pense que mensagem você quer transmitir, e coloque, incorpore elementos que comuniquem isso. Agora, eu vou trazer alguns elementos de high-low. Tudo se trata de equilibrar os elementos. Mas o high-low, ele faz esse equilíbrio de uma forma mais contrastante. Ele traz elementos, assim, de maior contraste. Por exemplo, essa primeira combinação que, assim, eu amei. Ela tem a cowboy boots, que é uma bota mais rústica. Se bem que a dela, assim, tá bem discreta, né? Mas mesmo assim. Tem a jaqueta, que é um elemento bastante informal. No caso dessa jaqueta dela, em específico. Mas ela trouxe a calça social. E a calça social de risca de giz, que é super formal e tradicional. E essa bolsa da Hermès, que é assim, é uma marca que existe há quase dois séculos, e que grita tradição. Outra combinação que eu amei é essa com a bermuda em tecido plano e camisa social, com a bota e o boné. Deixa o visual bastante potente, bastante forte e descolado. E assim, você pode ir brincando com elementos de contraste, que resultam, assim, em combinações maravilhosas e super estilosas. Outra forma de usar as cowboy boots, e que transmitem um ar mais romântico, são através dos vestidos. Em especial, os vestidos midi, que transmitem uma feminilidade e uma elegância. Essa combinação é muito legal para as mulheres que gostam de se sentir dessa forma. No caso de optar por modelos fluidos e estampado, essa combinação pode resultar em uma estética bobo chique. Agora, se você gosta de ficar feminina, mas não é muito essa tua vibe. Do romântico, elegante, do bobo chique, você gosta de um feminino, assim, mas mais para o lado criativo e até mesmo dramático. Comprimentos curtos com shapes volumosos são ótimas opções para usar com as cowboy boots. Essa combinação pode ir para uma linha mais vintage, mais criativa e mais dramática. Tudo vai depender das cores e tecido que você vai usar. Mas, com certeza, é uma bela combinação e que não se vê muito por aí. Agora, nesse último styling, o truque é usar a bota com uma quebra de expectativa. Você está ali com o visual montado e, de repente, uma cowboy boots que ninguém estava esperando. Um exemplo é esse look com um short de moletom e uma polo, finalizando com a cowboy boots e o blazer. Outro exemplo é essa menina com um vestido bem romântico e delicado, com a bolsa de palha e finaliza com essa cowboy boots vermelha. E ainda, esse look que na parte de cima está bem sério, mas essa seriedade é quebrada com a cowboy boots e a bolsa vermelha, que passa um pouco mais de dinamismo para essa imagem. O que é isso? E, para finalizar, eu separei os combos de sucesso, que dão certo. Mas, claro, na minha opinião, para o meu gosto pessoal, que são os comprimentos curtos com cowboy boots, as bermudinhas um pouco mais alongadas, que, assim, eu acho que fica incrível, fica uma combinação atual, super moderna. E também eu gosto muito de usar com blazer e com jaqueta de couro. Jaqueta de couro, eu acho que fica, assim, uma pegada rock star. Eu amo cowboy boots com jaqueta de couro. Mas me conta aqui, algum desses styles faz sentido para você? É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo e se inscreve no canal. Para quem sempre me acompanha e está sempre interagindo comigo, muito obrigada, de coração. É isso, vejo vocês na próxima. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.